Lá de cima E assim fui feliz E na correria do dia a dia Não vai e vem Perdi você Só assim A gente paga pra ver Aquele preço De não ter você Parece fácil demais Mas não fico em paz Em saber Que amanhã Não posso mais Te ver Aquele dia Eu quis esquecer Esperando te amanhecer Pra ver se você Voltava atrás Já não volta mais Já não volta mais Estou Me refazendo Eu sei Dei conta Que com o tempo Recomperei Expectativas Já não crio mais E devolva Quem eu era Antes Aquele dia Eu quis esquecer Esperando te amanhecer Pra ver se você Voltava Atrás Já não volta mais Já não volta mais Já não volta Aquele dia Eu quis esquecer Esperando te amanhecer Pra ver se você Voltava Atrás Já não volta mais Já não volta mais Já não volta mais Pra ver se você Voltava Atrás Já não volta mais Já não volta mais Já não volta mais Já não volta mais Aquele dia Eu quis esquecer Eu quis esquecer